Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo sobre o card game Vampire The Eternal Struggle e dessa vez nós vamos falar sobre as ações, as ações que os vampiros ou outros minions como os aliados realizam durante a fase minion, tá? Então assim, por padrão, os vampiros, como vocês estão vendo aqui eles podem realizar dois tipos de ação, basicamente que nós chamamos uma de bleed e a outra nós chamamos de caçar então ele pode caçar ou realizar uma ação de bleed basicamente uma ação de bleed é você tirar um de sangue da reserva do jogador adversário normalmente, por padrão, vai ser a presa, né? vai ser o alvo dessa ação de bleed então, uma ação, como é que funciona uma ação? você declara o que você vai fazer então no caso, o exemplo que nós vamos fazer aqui é uma ação de bleed, tá? esses aqui, vamos dizer que são os meus vampiros, né? eles estão todos prontos para agir, estão desvirados então, por padrão, somente vampiros desvirados, realizam ações, tá? e desse lado aqui nós temos os vampiros da minha presa, tá? eles estão desvirados então, eu vou declarar um dos meus vampiros para realizar a ação de bleed tá? no caso, eu vou escolher essa daqui, tá? então, esse vampiro, quando ele vai realizar uma ação, você vira a carta, né? tudo bem? então, ela vai realizar uma ação de bleed nós vamos ver aqui o efeito do texto que ela tem aqui né? então, uma vez a cada ação, ela pode queimar um de sangue para receber mais um de bleed, certo? então, é o seguinte uma ação de bleed padrão vai vai ter um de bleed ou seja, ele vai retirar um de sangue da reserva do adversário que está presa normalmente o efeito do texto dessa carta aqui diz que eu posso queimar um de sangue dela, né? eu vou ter que estar agindo para ela criar mais um de bleed então, está indo dois de bleed ou seja, se a ação tiver sucesso a presa vai perder dois de sangue dois pontos da reserva dela, tá? então, eu já paguei e a ação está rolando bom, o que você pode fazer? o que a presa pode fazer para impedir essa ação? bom, ela pode tentar bloquear essa ação para ela bloquear uma ação normalmente vai precisar que ele escolha um dos seus vampiros para tentar bloquear a ação, tá? existe uma característica em toda ação que é o que a gente chama de stealth que conceitualmente é o esforço que o vampiro que está agindo faz para que ele consiga realizar a ação sem que a oposição perceba que ele está agindo então, ele tenta agir na descrição então, o stealth representa isso o esforço de evitar que a ação seja descoberta o bleed, por padrão, ele não tem stealth o stealth é zero então, para um vampiro bloquear ele precisa ter pelo menos quem bloqueia ter pelo menos zero de intercept então, para quem está agindo o efeito, o bônus é de stealth no caso está zero e para o lado de quem bloqueia a gente chama de intercept que é a ação de bloquear então, nos casos porque eu escolhi esse vampiro aqui para tentar bloquear ele está desvirado então, ele pode tentar bloquear então, eu indicaria que esse aqui está bloqueando certo? e ele está com intercept zero que é o padrão de qualquer vampiro ter intercept zero na tentativa de bloquear então, por enquanto está bloqueando como é que eu poderia fazer com que eu aumentasse o stealth dessa ação bom, nós podemos usar os modificadores de ação se não tiver no texto dizendo algum efeito que deu um stealth para uma ação eu posso tentar ver nas minhas algum modificador de ação que eu tenha em mãos para dar mais um de stealth por exemplo ou até um pouco mais ó nós temos essa carta aqui ela diz que essa opção bem aqui dá mais um de stealth aqui diz um pré-requisito né que o pré-requisito é que a disciplina em terceira seja avançada no vampiro que vai tentar usar essa carta no caso nós estamos falando dessa aqui ela tem em terceira? não ela não tem em terceira então ela não pode usar essa carta vamos procurar alguma outra carta ou modificada de ação nós encontramos aqui essa daqui que dá stealth essa disciplina aqui ela tem né ela tem nível básico e aqui nós temos o básico nessa carta que dá mais um de stealth temos avançado que dá mais dois de stealth então nós pondemos essa carta aqui né para dar mais um de stealth então o que é que eu faço? eu jogo essa carta eu pago o custo dela ela tem um custo ou seja além do pré-requisito da disciplina eu tenho que pagar um de sangue então eu estou pagando um de sangue quem tem que pagar o vampiro que está agindo tá então agora essa ação está indo com mais um de stealth então para esse vampiro que é o que estava tentando bloquear conseguir bloquear ele precisa aumentar o intercept dele então vamos ver as cartas desse outro jogador quem é que dá intercept se não tiver no texto da carta algum texto que diga que ele pode aumentar o intercept a gente vai fazer uso de cartas do tipo reaction certo então essa carta aqui não dá intercept essa aqui dá intercept tá então se o vampiro tiver essa disciplina aqui animalismo nível avançado ele pode usar essa carta para interceptar ele tem animalismo no nível avançado não tem certo então ele vai desistir de bloquear com esse ele pode desistir de bloquear e tentar bloquear com outro vampiro então ele disse não esse daqui ele não vai bloquear mais não vai tentar bloquear então ele pode usar outro vampiro para tentar bloquear esse daqui também ele não tem animalismo no nível avançado certo então ele não pode jogar essa carta então ele não tem nenhuma condição de bloquear certo então não bloqueando a ação acontece certo isso aqui vai para a zona área de descarte e o efeito acontece qual é efeito 2 de bleed o jogador adversário vai perder 2 da sua reserva tá e acontece uma coisa interessante quem consegue lidar com sucesso tipo e retirar sangue da reserva do adversário ganha o que a gente chama de edge ou vantagem né que é o marcadorzinho que eu falei anteriormente então a gente pode usar qualquer coisa para representar esse edge então ele fica de posse desse edge o edge ele é um recurso interessante para você ganhar sangue para sua reserva tá pois bem então ele virou realizou a ação então ele não pode mais agir porque ele está virado né bom então eu posso poder nesse meu turno ainda agir com esse daqui e com esse daqui porque eles ainda tem direito a realizar a ação tá então no caso por exemplo eu vendo que ele não reagiu ao bleed eu poderia também lidar com esse daqui vamos ver se ele tem alguma coisa que possa ajudar ele diz aqui que esse esse vampiro o The Arcadian ele pode lidar com mais um de stealth mais um de bleed como se fosse uma ação direta que custa um de sangue bom o que que é essa ação direta né existem as ações diretas e as ações diretas as ações diretas tem como alvo é algo de um jogador adversário né como foi o caso do bleed que é é sempre uma ação direta que tem sempre como alvo normalmente é um matusalém né um jogador adversário bom ações indiretas é o que eu vou falar agora né por exemplo é a ação de caçar o que que é a ação de caçar 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 tem como efeito quando ele tem sucesso em caçar ele fazer com que o vampiro que caçou receba um de sangue do banco né de sangue para ele né então eu poderia pegar um de sangue do vampiro e colocar nele como é o caso desse vampiro aqui tá esse vampiro aqui ele tá sem sangue então ele obrigatoriamente seria o primeiro a agir né e não esse na minha vez porque ele tá sem sangue e ele é obrigado a agir e ele seria o primeiro a fazer isso vampiros que estão sem sangue eles são tem obrigatoriamente de caçar então se ele é a ação de caçar e caçar é uma ação indireta porque não tem como alvo nenhum outro jogador nada de um outro jogador é quando a ação é é indireta é não há um não há um alvo né então aquela como não há um alvo não há alguém que possa tentar bloquear né especificamente mas é existe tem a possibilidade da presa tentar bloquear e se ela não quiser tem oportunidade do predador tentar bloquear essa ação é a ação de caçar ela tem recebe mais um de stealth por padrão né enquanto o blade não recebe stealth por padrão a ação de caçar recebe mais um de stealth então esse aqui está tentando caçar o jogador nenhum jogador resolve bloquear essa ação então ele recebe um de sangue e fica virado né porque ele agiu tá então essa existe uma diferença entre ações diretas e indiretas por conta disso na ação direta quem está sendo tomado como alvo ele é o primeiro a tentar reagir tentar bloquear aquela ação e nas indiretas não vai seguir aquela regra tenta primeiro a presa bloquear depois tenta o predador bloquear aquela ação tá então essas são ações que não precisam de cartas de ação que eu já falei para vocês que existem as cartas de ação que representam aquela ação então aqui são dois exemplos de ações que não tem uma carta de ação mas vamos falar de outras ações que dessa vez podem ser usadas cartas na mão por exemplo temos essa ação aqui essa é uma carta de ação apresentada por esse símbolo que um dos meus vampiros pode utilizar ela por exemplo vamos fazer de conta que esse daqui vai utilizar eu disse aqui que no nível avançado de meter série eu posso realizar uma ação de bleed com mais um de bleed e ele já recebe mais um de stealth vocês lembram que no bleed normal ele não recebe stealth vai com zero de stealth então é facilmente bloqueável mas no caso dessa daqui eu vou girar aqui e vou usar o avançado que no caso esse vampiro tenha um avançado então ele está realizando essa ação tá bleed com mais um ou seja está bleedando com dois se a presa não bloquear perde mais dois de sangue da sua reserva tá então essa é uma carta de ação existem outros tipos de ação como por exemplo a ação de recrutar um aliado tá aqui esse símbolo aqui existe que é uma carta de ação e esse aqui é uma carta de aliado então como é que eu faço por padrão você recrutar um aliado é mais um stealth então eu poderia virar ele aqui também certo e dizer que eu estou tentando recrutar esse aliado aqui e acontece aquela mesma coisa essa ação pode ser bloqueada por alguém mas as ações de recrutar aliado já tem mais um stealth então já é mais difícil bloquear o que acontece quando a ação passa quando a ação passa esse aliado entra em jogo essa carta fica na mesa tá e quando ah e se a ação passar esse vampirinho vai ter que perder um de sangue pra pagar esse custo aqui tá se a ação passar se por acaso ela for bloqueada ele não paga nada temos o que mais vamos para um outro exemplo deixa eu ver se eu tenho mais outro exemplo aqui não não tem mais nenhuma ação aqui mas vamos ver esse daqui do outro jogador existe essa daqui ó que é equipar que eu posso jogar essa carta aqui pra colocar esse pamento em algum antigo meu né então eu poderia virar ele aqui pra ele equipar esse rapaz aqui ou ele mesmo ou esse outro tá ação de equipar também tem mais um de stealth tá e aqui tem um custo pra você tem que pagar pra poder descer esse custo aqui não nesse símbolo aqui o custo não vem do vampiro o vampiro não vai gastar sangue é você que vai perder é sangue da sua reserva tá ele conseguiu ele baixou e conseguiu então digamos que ele anexe dele mesmo então se anexa aqui e paga esse custo da sua própria reserva tá então é um é um exemplo e existem outros tipos de de ações que eu vou falar no outro vídeo certo então vou citar só alguns exemplos de ações por exemplo eu já falei de equipar já falei de recrutar aliado mas tem empregar empregar reteners temos as ações políticas temos sair do torpor temos resgatar um vampiro do torpor e temos diablarizar um vampiro então até o próximo vídeo tchau 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 tchau